Tentam-me me ofender... Chamar nomes e tal... Mas não sabe nada da minha vida? Que provas tenho que sou um merdas? É ciúme de alguma coisa... Não tem porque... Não fiz nada assim de coisa... Não fiz nada assim... Eu mereço esse tratamento... Não é? Enfim... Estou a correr! Estou claro para engajar! Estão a encontrar uma melhor... São merdas porque é? Porque mostrar... Porque estou a mostrar a famosa... Bifana... Que nós temos aqui em Portugal... É famosa porque os turistas todos adoram... E conhecem lá fora... É uma das coisas... É francinha... Então vamos lá... Estar lá... Então... Fica... Essa é a parte de nós! Fica... 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 Estão todos ali? Ok. Porquê? São merdas? Porquê? Porque faço teatro de temas dois? Porque canto? Porque jogo? Porque mostro a comida portuguesa? Não beijo. Não beijo motivo para isso. Tem o que? Tem ódio de mim? Não tenha. Ódio é um perno mental que vos faz pecar. Logo. Não tenha ódio. É contra a vossa religião. Engage quando pronto. Obvendimento. Sejam posições. Não posso pierce esse armão. Obvendimento! Obvendimento! Fim. O Sniper tem você dentro. Traga eles fora. Não! O que foi isso? Tudo bem com isso? Beleza e fácil! Beleza e fácil! Beleza e fácil! O que foi isso? Beleza e fácil! Beleza e fácil! Beleza e fácil! Só porque eu mostro a nossa famosa Bifana! Aqui em Portugal temos a Bifana! Em Portugal temos a Bifana! A Francinha! Os estrangeiros gostam de dar muito isso! Por isso é que é famosa! É famosa e favorita de todos! São as coisas que se come muito! São médicos por causa disso! São médicos por causa disso! Ok! Ok! Não precisa de Dauru! Para mim! Eu já faço isso! Não precisa de Dauru! Para ofender, ofendem vocês! Estão apenas palavras! Não ofende! E é abusivo! Sim! Ah! Esqueci-me daqueles ali! Não na cabeça! Não na cabeça! Não na cabeça! Sim! Eu tenho 3! Ah, hoje estou um pouco cansado, mas foi bom, não foi? Mas é, gostam de ofender, não é? Só na internet. Mas é. Mas é. E acho que eu tenho que iluminar, ok? Estou tentando de pressa? Ok. Que tapume! É só tocar um lusão de espalhos. Trouxe de cabeça, foi só. É costume. Faltam-me três vidas, ok. Vamos lá, consigo. Seis atiradores. Acabo com eles. Fiquei. Ah bem, não é costume. E tiros, mas não. Vamos lá. Vamos lá. É, está na cabeça. Onde é que é o braço? Ele está armado. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Não há vontade. Sem motivo nenhum. Não me conhecem. Nem sabem que sou capaz de nada. Nem sabem a minha história. Ainda bem que tenho noiva, não é? Também. Que é por causa da minha bebe. Que tem ódio de mim, é? A sério? Ok. Bom, ainda bem que não estou muito de casa. Já vi o tipo de gente que há por aí. Não me vale nada. Só estar com os outros, não é? Ofendendo e tal. Chamando nomes. Ah pá, isso. Ah, ainda bem que... Sou diferente. Nice! RPG! Fire at will! E aí, go! Vamos lá. Mais uma. Uh. Só este? Ok. E aí, vamos lá. Nice work! E aí, vamos lá. Quem não me conhece me ofende, não é? A chama de merdas e tal. Não tem ódio, não é? Tem ódio, não é? Você está claro para se engajar. Ok. Conexado! Fico na sua. Fico na sua merda. Merdas por quê? Está em casa? Nunca ofendi ninguém. Nunca ofendi. Não é agora que vou fazer. Está bem? Não conhece. Não conhece. E me chama merdas. Isto não é sequer legal aqui. Algo que não é ok. Ok. Ódio, porquê? Ódio, porquê? Tá, deixa-me já ajudar. Um bocadinho. Que amanhã há treino. Também há treino de confu também. E há vários estilos que eu aprendi, não é? Nós temos um trabalho. O que foi isso? Nada. Tem que trocar a coisa. Troca. Tamento. Als A retâta. Pronto, vou fazer coisa de tempo e já está. Merdas, não sei porquê. Eu faço teatro para entreter o meu povo. Pegando tudo. É assim que fazemos isso. Quanto é preciso mesmo? 8000? Onde é que estava? Era aqui, não é? Era aqui. Mas vou concluir aqui o Sniper. A parte do Sniper. Quem não me conhece, me chama de merdas. Pouco saio de casa. Pouco saio de casa. Não precisa ser então. Qual é a missão aqui mesmo? Acabar com eles? Falta um. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Vou gravar a gravar o ecrã. Não afina ninguém ok? Não ataquem os outros. Para que? Só provam... Só provam uma coisa. Ok.